Conforme definição da comissão, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, o IPEM, será o primeiro órgão a ser ouvido já nesta quarta-feira. Nesta primeira fase, além da escolha dos órgãos de fiscalização e controle, também foram escolhidos os suplentes dos cinco parlamentares que constituem a CPI. O deputado estadual Serafim Corrêa ficou como suplente do presidente da comissão, Sinésio Campos. O deputado João Luiz, como suplente do relator da comissão, Carlinhos Bessa. O deputado estadual Ricardo Nicolau, como suplente de Cabo Maciel. O deputado estadual Wilker Barreto, como suplente de Dermilson Chagas. E o deputado estadual Delegado Pericles, como suplente de Fausto Júnior. O deputado Dermilson Chagas disse que os trabalhos da CPI se concentrarão nos problemas ocorridos no fornecimento de energia pela concessionária para a população da capital e do interior do estado. Essa CPI tem que ficar bem claro que é sobre a Amazonas Energia. O fornecimento de energia para a população do nosso estado, de respeito à legislação e os cortes que houve na época da pandemia. Os requerimentos aprovados convocam também, para quinta-feira, o Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor. Na próxima terça-feira, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas irá abrir a sessão de depoimento. Todos os órgãos de fiscalização e controle comparecerão à Assembleia Legislativa do Amazonas na condição de convidados. Assembleia Pública do Amazonas irá abrir a sessão de depoimento. Assembleia Pública do Amazonas irá abrir a sessão de depoimento.